Música Localizada no Agreste, Segipano e distante a cerca de 100 km da capital, Carira recebeu este nome em homenagem a uma índia que chefiava uma tribo na região. Para ressaltar a importância da mãe Carira, foi criado um painel artístico, em parceria com a Fundação de Cultura e Arte, a Peripê de Segip e a Prefeitura. Diogo Machado é o prefeito da cidade e traz mais detalhes. Vamos acompanhar? Trazer esses artistas que foram privilegiados em poder fazer esse mural, onde está se vindo de ponto turístico, das pessoas tirarem foto, também dos nossos cidadãos daqui da cidade tirarem foto. Então, é bastante importante para nós, como gestores, ter essa parceria com o governo do estado, através da Funcap, onde traz mais dignidade ao povo do nosso município. E o Tom Lima é diretor de cultura do município e conta para a gente um pouquinho de quem foi a mãe Carira. A mãe Carira, na verdade, foi uma índia que, segundo a história, ela morreu na Passa Martins de Souza e hoje levou na nossa cidade. Ela veio para fortalecer a cultura do nosso município, vendo que dentro da nossa cidade não tinha nada que representasse ela. A gente pensou em grafitar ela para que a população em si tivesse essa visão. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Pirepê.